Berenice, bom dia. Bom dia, Bianca. Bom dia, Fred. Bom dia. Bom dia, ouvintes da CBN, leitores do Jornal Extra. Temos também um convidado hoje, deputado federal Marcelo Freixo. Tudo bem? Bom dia, Bianca. Bom dia, Fred. Bom dia. Berê, aos ouvintes da CBN, prazer estar com vocês aqui. Deputado Marcelo Freixo, que participa um dia depois da prisão de dois suspeitos do caso Marielle Franco, suspeitos de terem participado diretamente desse crime, né? E aí, deputado, minha primeira pergunta ao senhor é o seguinte. Depois de quase um ano, amanhã, completa um ano exatamente das mortes de Marielle Franco e de Anderson Gomes, naquela noite do dia 14 de março, os investigadores trazem a público um suspeito de apertar o gatilho e o outro de dirigir o carro, né? Mas não trazem a público quem é o mandante, ou se há um mandante e qual é a motivação exata. Lhe surpreende, surpreende, a quem era ligado a Marielle diretamente como o senhor, uma resposta parcial um ano depois? Olha, Bianca, acho que essa é a questão central. Ontem nós falamos muito sobre isso. Um ano é um tempo inaceitável. Isso é fruto de muitos equívocos, principalmente da parte da Delegacia de Homicídios, da Polícia Civil. A insistência em linhas de investigação que não se sustentavam, em testemunhas plantadas e inventadas. Enfim, a insensação de que não queriam chegar a um determinado lugar. E isso, de alguma maneira, se comprova mesmo no sucesso da investigação. Quando se prende um matador conhecido no Rio de Janeiro, quem é da área de segurança pública sabe perfeitamente quem são essas pessoas. Eles não são novidade no Rio de Janeiro para quem é da segurança pública. A maior apreensão de fuzis da história do Rio de Janeiro se dá em um dos endereços deles. Ou seja, eram pessoas absolutamente perigosas há muito tempo no Rio de Janeiro. E, lamentavelmente, nunca tinham sido investigados como deveriam. Nunca tinham colocado o pé na Delegacia de Homicídios. Então, esse tempo de um ano é um tempo inaceitável, não só pelos erros e equívocos da investigação da Marielle, mas pelos erros e equívocos que, na investigação da Marielle, se percebe ao longo dos últimos anos. Talvez ao longo dos últimos dez anos. Equívocos graves. Vamos chamar de equívocos para não ser mais polêmico. Mas é muito grave o que se revela enquanto problemas da investigação do caso Marielle. Que bom que essa resposta, fruto de uma enorme pressão da sociedade, diga-se passagem, porque se não fosse isso, eu tenho muitas dúvidas se esse caso não teria sido encerrado de outra maneira antes. E que bom que a pressão da sociedade, nesse um ano, fez com que a polícia chegasse, e eu não tenho dúvida, as provas são muito contundentes. Que bom que conseguiram se acertar junto às linhas de investigação do Ministério Público e com a ajuda da Polícia Federal, que eu quero destacar aqui, foi fundamental, investigando a investigação, o que cai entre nós não é normal no quadro de uma investigação de um homicídio. Mas chega-se aos assassinos, aqueles que apertaram o gatilho. Isso é só o primeiro passo. Nós não vamos aceitar a ideia de que esse crime começa e termina ali. Esses caras, Berê, eles passaram a vida inteira como mercadores da morte, sendo pagos para matar alguém. Agora, querer convencer que eles resolveram matar por conta própria por um crime de ódio, o que eles nunca fizeram na vida, profissionais do crime, isso não é, em nenhuma hipótese, aceitável. Isso não dá nem para começar a conversar sobre isso. Então, assim, a gente quer saber quem mandou matar. É aí que está. Sim, a pergunta era sobre o crime de ódio mesmo, sobre essa hipótese. E descartando essa hipótese de crime de ódio, e centrando na ideia de que o que motivou o crime teria sido a atuação política de Marielle, a gente continua na estaca zero, ninguém consegue apontar um caminho para a atuação política de Marielle a quem teria desagradado? Olha, Berê, eu não posso aqui cumprir um papel que não é o meu, no sentido de falar das linhas de investigação. Sim, sim. É claro, nem é o que você está me perguntando. Mas as pessoas próximas têm alguma ideia do que poderia ter motivado isso? Até com tudo que foi mostrado ontem, testemunha plantada, por quem, por onde caminha isso, a quem teria desagradado, Marielle? Claro, primeira conclusão, que a gente não tem dúvida, que tem um mandante, tem uma motivação, que não está no crime. Porque, assim, haja ódio, né? Porque 117 fuzis, o cara tinha muito ódio, então, né? Para guardar 117 fuzis em casa, ele tem um ódio do tamanho do mundo, né? Então, não venha com essa história de querer dizer que ele agiu por conta própria, alguém que nunca fez isso na vida. Ele sempre foi um mercador contratado para matar alguém. Aí, agora, ele resolveu matar por conta própria para dizer que o da Marielle foi assim. Isso, assim, isso está completamente esgotado, essa hipótese não existe. A gente quer saber quem mandou matar, qual é a razão política da morte da Marielle. E é política, essa é uma conclusão já que eu te respondo. Porque a própria Polícia Civil, mesmo nas suas grandes limitações, e também há uma mudança de chefia da Polícia Civil, que é importante nesse momento, onde a gente está depositando uma confiança muito grande nessa mudança. Há um diálogo que não existia antes com o novo chefe da Polícia Civil, estou falando do delegado Marcos Vinícius, que tem um cuidado muito maior em relação à transparência ali das conduções. A morte da Marielle é uma morte política. Ela não foi morta por bala perdida, crime passional, assalto, nada disso. É uma morte política. Tem motivação política. Qual é o grupo político? Eu espero que na hora que se prende um executor, isso ajude na confirmação de linhas que já existem. Porque não é possível chegar a um ano de investigação sem uma linha do mandante. Você pode não ter as provas, não ter a certeza, você pode ter mais de uma linha. Mas existe linha sobre mandantes. A gente sabe de algumas. Tem linhas sobre mandantes. Se você pega quem matou, essa pessoa, as suas relações, enfim, a materialidade que tem sobre ele, o histórico dele, aponta para confirmar linhas ou não. E aí não dá para esperar mais um ano, né? Agora, deputado, eu vou passar já para o Frederico Goulart, mas antes queria pontuar exatamente numa questão que o senhor trouxe sobre a relação de testemunhas, pessoas próximas à Marielle, com as equipes que participaram dessa investigação. O senhor, por exemplo, foi chamado quantas vezes, o senhor sabe de amigos também dela, pessoas ligadas à área política, que foram chamadas quantas vezes à delegacia, até para que ficassem a par das investigações. Não, eu, depoimento oficial, eu fiz um, mas eu me reuni inúmeras vezes com a delegacia de homicídios, inúmeras vezes, em reuniões não formais, né? Toda a equipe da Marielle foi depor, uma quantidade enorme de pessoas do PSOL, a gente ajudou muito a polícia, e a gente não tem do que reclamar disso. Todo momento que eles precisavam de algum depoimento, alguma ajuda, algum material, algum ofício, alguma senha da Marielle, tudo foi entregue, tudo foi entregue, para que a gente chegasse o mais rápido possível, o que não aconteceu, a um resultado plausível da morte da Marielle, que nos surpreendeu, porque a Marielle não tinha nenhuma ameaça. Nenhuma ameaça. A morte da Marielle foi uma enorme surpresa, porque a preocupação da Marielle era comigo, por causa da CPI das milícias, e ela era da minha equipe na época, a Marielle trabalhou comigo 10 anos, não havia nenhuma ideia de que ela corresse algum risco. Falei com a Marielle na véspera da morte dela, ela não tinha a menor ideia, não tinha, então assim, o que nos surpreende, quem matou a Marielle não matou de um conflito que a gente tivesse conhecimento sobre o trabalho dela. Então, isso tudo são elementos de uma investigação. O que pode ter gerado, então? A gente sabe que aquela testemunha plantada acaba servindo como pista. Quem plantou? Com que interesse? Com que conflito? Isso tudo foi investigado. A Polícia Federal, que entrou no caso para investigar a investigação, para desobstruir fruto de interesses políticos que estavam obstruindo a investigação, fez uma operação importante tem duas ou três semanas, chegando em lugares importantes, que apontam linhas importantes de investigação. Agora, esta prisão, ela é importante, mas ela é apenas um primeiro passo para que a gente possa chegar em quem realmente matou. Quem realmente matou não é quem apertou gatilho. Quem realmente matou é quem planejou a sua morte e quem encomendou a sua morte. Esse, sim, é o verdadeiro assassino. Deputado, te preocupou, de alguma forma, essa divisão, pelo menos na apresentação das linhas de investigação ontem, por parte do Ministério Público e da Polícia Civil em coletivos diferentes, no sentido de haver uma falta de sintonia entre esses dois órgãos? O senhor citou a transparência que a investigação da Polícia Civil apontou agora com o novo secretário Marcos Vinícius. Quer dizer que faltava transparência antes? Eu acho que faltou muito diálogo, eu acho que faltou cuidado bastante por parte da Polícia Civil e brechas que a gente está vendo agora. As pessoas que estão sendo investigadas agora, a operação Os Intocáveis, feitas pelo Ministério Público, que não foi com a DH, importante que se diga, Os Intocáveis é uma operação movida pelo Ministério Público, se não me engano, com a Draco, não foi com a Delegacia de Homicídios. Chega em setores da criminalidade do Rio de Janeiro que nunca tinham sido atingidos antes. Essas respostas vão ter que ser... O caso da Marielle, ele tem que servir para alguma coisa além da nossa dor. Ele tem que servir para que a gente possa virar a chave da segurança pública no Rio de Janeiro em relação a isso. Não é possível que determinados setores políticos tenham relações com o crime organizado. E a gente fala isso sobre as milícias, a Berê é testemunha disso, há muito tempo. Quando a gente fez a CPI das milícias em 2008, lá eu falei, ali, aqui no Rio de Janeiro, existe uma relação entre crime, polícia e política que não se separam mais. Isso foi em 2008, Berenice. 2008. Crime, polícia e política. Há 11 anos. Depois, eles mataram a juíza Patrícia Sessori e mataram a Marielle. Agora, o senhor homem também foi citado, inclusive nessa denúncia do MP, a gente ontem já trazia logo cedo a informação de que um dos suspeitos, o Rony Lessa, já havia pesquisado sobre a sua vida, sobre a vida de outras pessoas do partido. O senhor já tinha sido respondido ou procurado, procurado, perdi a palavra, de alguma forma pela polícia, pelo Ministério Público, sobre essa informação, até para que se protegesse mais? Sim, eu fui avisado, sim. Eu tinha sido avisado, evidentemente que eu não falei sobre isso, porque eu não poderia, porque eu tenho um respeito muito grande pela investigação. Eu sabia que ele tinha me investigado. O que, de alguma maneira, mostra, pode reforçar linhas de investigação. Ele começa a fazer esse levantamento, a meu respeito e ao da Marielle, em outubro e novembro de 2017, é quando ele começa a fazer esse levantamento. e eu já tenho cuidados com a minha segurança desde 2008, por conta da CPI. Mas eu só tomei conhecimento agora, há pouco tempo. Evidentemente, não foi na época, porque, se na época a gente soubesse, a gente teria tomado as providências em relação também à Marielle. Pois é, existe uma tese de que a Marielle poderia ter sido morta porque era mais fácil matar a Marielle do que matar a Marcelo Fresco, que já tinha uma segurança reforçada. E isso seria um recado para o mesmo grupo de atuação. A atuação, ela que foi sua assessora durante dez anos e trabalhou no mesmo grupo, na mesma linha. Não encontrando, porque todas as pessoas que a gente conversa dizem que não vejam uma atuação de Marielle que possa desagradar a esse grupo de pessoas. Mas, sim, uma atuação de Marcelo Fresco, sim, teria desagradado a esse grupo de pessoas. Enfim, pode ter sido essa atuação de Marielle antes do trabalho dela como vereadora, ainda na época da CPI das milícias? Na época... Assim, trabalhando com o deputado estadual Marcelo Fresco na CPI das milícias? Claro. Na época da CPI, a Marielle era muito nova, exatamente tem 11 anos. Então, nós assumimos a vaga na Assembleia Legislativa em 2007, a gente faz a proposta da CPI, em 2008 a gente consegue efetivar, e você acompanha muito bem naquela época. e a Marielle não teve uma atuação forte na CPI, até porque nós preservamos as pessoas mais novas da equipe naquela época. Eu usei as pessoas mais experientes, eu tinha delegados na minha equipe, então, eu usei as pessoas mais experientes por razões óbvias, porque não era uma CPI simples, não era uma CPI fácil de se fazer, e, a consequência, a gente não tinha dimensão do que poderia acontecer ali. Acabou sendo uma CPI com resultado muito forte, foram mais de 200 prisões oriundas na investigação da CPI, deputados presos, vereadores presos, realmente houve um resultado muito concreto naquela CPI, mudou a opinião pública sobre as milícias, mas a Marielle não atuou ali diretamente, ela não teve uma atuação direta ali. Agora, todo mundo sabe que, ao atingirem a Marielle, me atingem, e atingem a um grupo político, que é esse nosso grupo político. É uma morte muito direcionada, eu não posso dizer que se foi alguma coisa relacionada a alguma coisa que ela fez, eu também não consigo ver, também não consigo ver, a pauta da Marielle é uma pauta importantíssima, mas era uma pauta identitária que não necessariamente atingia esses grupos diretamente, diferente de uma CPI das milícias. Se foi para atingir o nosso grupo político, claro, é porque ela não tinha ali a proteção, e não tinha, porque não tinha nenhuma ameaça, porque ninguém imaginou, porque isso, vamos admitir, ter um grupo político no Rio de Janeiro capaz de matar por divergência política, ter o homicídio como um método, um instrumento da política, não é algo comum ou simples de se imaginar, é algo muito grave. Por isso que eu falo que a morte da Marielle é um atentado contra a democracia, porque não é uma questão pessoal. Agora, deputado, não ficou claro para mim ainda em que momento exatamente o senhor foi avisado sobre essas ameaças, ameaças ainda indiretas, porque na verdade foi uma pesquisa sobre a sua vida feita pelo Rony Lessa, um dos suspeitos de pereza agora, até porque ele chegou a passar o carnaval em Angra dos Reis, quero saber quanto tempo que levou para a polícia realmente prendê-lo, como aconteceu ontem, já que havia o risco dele fugir, como ontem o próprio Ministério Público Ele tentou fugir. Pois é, disse que ele tentou fugir, ele e o Elcio também, porque algumas informações vazaram. Exatamente. Não, na verdade, eles só começam a ser investigados pela Polícia Civil há pouquíssimo tempo, há pouquíssimo tempo. Se eu não me engano, os oito primeiros meses de investigação, o nome deles não aparece. Foi a partir de outubro, né? Exatamente, a partir de outubro. Então, aparece bem depois. Eu recebi a informação de que eles tinham, que eles estavam sendo investigados e que meu nome tinha aparecido tem um mês, em pouquíssimo tempo. Enfim, eu já sabia, até pela operação da própria Polícia Federal, de que esse grupo chamado Escritório do Crime, porque só no Rio de Janeiro também tem um grupo que se chama Escritório do Crime, porque é isso, o crime virou um grande negócio. O crime é um grande negócio, é um negócio eleitoral, é um negócio financeiro, porque como é que alguém que era um sargento da polícia tem o patrimônio que ele tem e nunca foi investigado? A gente precisa falar sobre essas coisas, porque não é possível. Ele era vizinho do presidente da República e eu não estou com isso atribuindo qualquer responsabilidade de forma leviana ao presidente. O que eu atribuo ao presidente é a sua irresponsabilidade de defender a legalização das milícias e defender o grupo de termínio, não por ser vizinho, é uma outra responsabilidade que ele tem, ele e sua família. Agora, isso não. O fato de ser vizinho poderia ser vizinho de qualquer um, mas é no mínimo estranho alguém que é um sargento, que o salário, não sei, talvez seja o dele pelo tempo que tem de seis mil reais, ter o carro que tinha, morar onde morava, ter casa em Angra, ter lancha, e isso não levanta suspeita e ninguém investiga. Eu acho que tem muita gente que deve explicar isso no Rio de Janeiro. As denúncias a respeito de possibilidade de obstrução de justiça, de que agentes da divisão de homicídios podem ter recebido propina para atuar obstruindo essa investigação, o senhor acredita nisso? Acha plausível que isso pode ter acontecido? Quando o senhor cita falta de transparência na gestão anterior, o senhor está se referindo a isso exatamente? Fred, eu não posso ser leviando de fazer essa acusação, mas eu acho que um grupo de matadores como esse no Rio de Janeiro, amplamente conhecido, com acumulação de riqueza e de poder que tinham, nunca terem sido investigados, cabe sim uma explicação, a Polícia Civil precisa cortar na carne, explicar melhor isso e aproveitar esse momento onde eles conseguem um ato muito importante de chegar no assassino da Marielle, eles precisam chegar no mandante e virar uma página importante da Polícia Civil e que eu acho que a maioria esmagadora de Polícia Civil querem isso, estão dispostos a isso, é isso que valoriza um profissional. O senhor acredita no mecanismo da delação premiada nesse caso, pode funcionar a partir de agora na investigação? Funcionou em vários outros, eu só acho que esse não é papel do governador, acho que esse é papel do Ministério Público, é que cada um no seu quadrado, eu acho que quem pode promover a delação premiada são profissionais do Ministério Público que tem que pensar nisso, isso não cabe ao governador, acho que o governador, que bom que o governador já não está do lado de quem rasga a placa da Marielle, já é um avanço. Agora, deixa o negócio da delação premiada para quem cabe, cabe ao Ministério Público promover, se achar que vale, se achar que tem razões e formas de fazer isso, mas eu acho que é válido. E ainda sobre o histórico desses suspeitos presos, Freixo, um sargento reformado que tem ligação com o crime, já está aí no histórico, o outro, um PM que já foi expulso da corporação, é automático fazer uma aproximação deles com a milícia e, diante da sua experiência no combate às milícias, esses nomes já tinham sido falados em algum grupo específico aqui do Rio de Janeiro? É sabida a relação deles recentes com milícia, até porque eles respondem a outras investigações de proximidade com milícias, inclusive a informação que a gente tem é que o atirador, ele tinha investimentos em Rio das Pedras, acabou tendo desavenças com a milícia em Rio das Pedras, deixou de ter, então, assim, são relações que existem. Não existem há mais de 10 anos e a gente fez a CPI há 10 anos, então, quem a gente mirou na CPI há 10 anos não eram esses grupos de hoje, eram outros grupos, até porque 10 anos, era um tempo muito largo na segurança pública, quem tinha a hegemonia da milícia há 10 anos eram outros, que foram presos, inclusive, mas que eles têm relações com a milícia, tem, e é bom que se diga, mesmo tendo tido a CPI, as milícias cresceram nos últimos anos, a estrutura, porque se você não for no foco econômico da milícia, não for no foco do domínio territorial da milícia, só prender não resolve, a milícia é máfia, tem estrutura de máfia, se não for na riqueza, na produção de riqueza dele, a gente não combate milícia. Perenice, algo mais a pontuar? Só uma última coisa, a Marielle tinha apresentado um projeto falando sobre regularização fundiária e um trabalho com população com moradia de interesse social, moradia de baixa renda. Projeto, inclusive, que as três deputadas do PSOL estão apresentando agora na Assembleia Legislativa e que um deputado do MDB está reapresentando agora em nome da Marielle na Câmara de Vereadores. Esse projeto é um projeto que mira muito na área de interesse da milícia, especialmente na região de Jacarepaguá, que vive muito da grilagem de terras, da exploração dessa região, e milícia de Jacarepaguá, que está associada a essa questão da milícia mais ligada aos presos ontem. Você acha que pode ter alguma motivação ligada a esse projeto? Acho que não, porque esse projeto não andou, inclusive. A Marielle nunca tinha ido naquela região de Vargem, que é a região central desse conflito. Esse projeto é importante, mas é um projeto que passaria muito pela Prefeitura também, onde eles... Estava muito embrionário, né? Muito embrionário, o projeto não foi para frente, havia reuniões com a Defensoria Pública e se fossem para atingir alguém nesse sentido, não atingiriam a vereadora, atingiriam lideranças locais, que seriam muito mais frágil, não faz muito sentido na investigação. Imaginar que essa é a razão para se chegar ao homicídio de uma vereadora. Entendi. Ok. Bom, deixa eu agradecer a presença do deputado federal Marcelo Freixo aqui no nosso estúdio. Obrigada por conversar com a gente sobre essas investigações que não vão terminar nem tão cedo. Essa expectativa também dos amigos, familiares e de quem conviveu com a Marielle? Eu espero que ela não termine agora com esse resultado parcial. A gente quer saber e amanhã, dia 14, um ano da morte da Marielle, a gente vai estar nas praças, vai estar na rua, no mundo inteiro e a pergunta é quem mandou matar a Marielle. E a gente espera que seja o mais rápido possível, mas apresentando a motivação política da sua morte e quem é o mandante. Marcelo Freixo, muito obrigado. Agradeço muito a presença aqui, obrigado pelo convite, Fred, Bianca, Berê, prazer estar com vocês. Berenice, obrigada também, até sexta-feira. Sexta-feira, estamos de volta. Contando mais sobre os bastidores da política. Fred, a gente vai agora para a rede CBN porque, é claro, um olho aqui no Rio e outro em São Paulo nesse momento de muita apreensão, de muita tristeza com a informação que chegou um pouco mais cedo de seis crianças mortas, a gente não sabe a idade ainda, crianças ou jovens, dentro de uma escola que sofreu um ataque. Dois homens encapuzados entraram, atiraram, são seis crianças mortas e quatro feridas até o momento e os dois homens encapuzados também se suicidaram. Então, tem oito mortos no total. Nesse momento, isso aconteceu numa escola estadual em Suzano, na região metropolitana de São Paulo. então você terá informações a partir de...